A crise do setor editorial brasileiro tem afetado diretamente as grandes livrarias, responsáveis por 40% do mercado nacional. De uma forma geral, o faturamento do setor caiu cerca de 20% nos últimos 10 anos, segundo o levantamento da FIP. O resultado é o fechamento de lojas e o sentimento de incerteza. Com queda na receita, duas das maiores redes do país entraram com pedido de recuperação judicial. A Cultura e a Saraiva juntas acumulam dívidas de mais de 900 milhões de reais. Para mudar esse quadro, elas se uniram a outras empresas do setor na campanha Vem para a Livraria. Para o presidente da Câmara Rio Grandense do Livro, não há diminuição do público interessado em livrarias. O problema é específico da cadeia do setor. Os altos gastos das grandes redes e a dificuldade de cobrir descontos elevados prometidos aos clientes estão entre os motivos para a crise. Já para as pequenas livrarias, o momento parece ser de oportunidade. É um momento, eu acho, de se reinventar, de criar uma nova forma. Eu acho que a atenção tem que ser dada, uma atenção maior talvez para o leitor, para ver o que o leitor busca, o que o leitor procura, a qualidade do acervo. Nesta livraria, no Centro Histórico de Porto Alegre, o faturamento aumentou em média 50% por mês no último ano. E surgiu, inclusive, o projeto de expandir o espaço físico. Tem uma pequena livraria, tem quatro pessoas que trabalham aqui, então é uma outra dinâmica. Tu consegue ter um atendimento personalizado, consegue receber as pessoas, falar dos livros. Quando tu tem uma estrutura muito grande, precisa vender muito e sem algum tipo de cuidado com o que está sendo vendido, como está sendo apresentado esse produto. As pequenas livrarias também contam com clientes assíduos. O Henrique é professor e lê com frequência no computador, mas não abre mão da experiência de percorrer os livros nas estantes. Quando tu procura na internet, tu procura por palavras-chave. Então, ou tu conhece o autor, ou tu leu em algum lugar que tem esse autor, e aí você vai buscar o livro dele, ou tu não vai ter o encontrar um autor numa busca na internet. É para eu ter um contato com aquilo que eu não conheço e aquilo que é inesperado, né? Que na internet eu só vou encontrar aquilo que eu estou procurando. Fim de semana de sol em todo o estado, e as temperaturas chamam a atenção para o mês de dezembro. Na região sul, o sábado começa com termômetros marcando menos de 10 graus. Em Porto Alegre, faz entre 14 e 25. Em Bagé, na região da campanha, frio pela manhã. O dia começa com 9 graus e, à tarde, a máxima será de 25. No Litoral Norte, sol e temperatura amena. Faz entre 13 e 21 graus em Shangri-La. O que é 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 o que